Música A fábrica dos sonhos da hamburgada do bem bateu um recorde neste domingo entre as edições realizadas na região do Grande ABC. Cerca de 200 crianças foram beneficiadas com presentes. A ação aconteceu na escola Antônio Virgílio Zaniboni. A fábrica dos sonhos consiste na entrega de presentes para crianças que participam das edições da hamburgada do bem. Dia recheado de diversão e distribuição de hambúrguer que acontece nas regiões em situação de vulnerabilidade da cidade. A entrega dos presentes contou com a participação de 130 voluntários. Presentes que foram bonecas, bicicletas, visita ao zoológico, carrinho de controle remoto e até mesmo rações para gatos e cesta básica. Responsável por trazer as iniciativas da ONG Hamburgada do Bem para o ABC, a Clare Bueno destacou a importância da ação. Abre aspas. A fábrica dos sonhos para mim é o coração da hamburgada, porque os sonhos existem como atividade da recriação. Então a gente atende todas aquelas crianças de uma maneira acolhedora. Fecha aspas. Durante a hamburgada do bem, as crianças contam aos voluntários quais são os seus sonhos, o que elas gostariam de receber, além de contar como está a situação em casa e também na escola. No final do dia, as cartas ficam expostas para que os voluntários escolham quais crianças elas irão apadrinhar e dar um presente assim que os pais autorizarem. Legenda Adriana Zanotto